A CIDADE NO BRASIL 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 Uma coisa? Uma coisa? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou falar um pouco de tempo. É, não, não fala... Ah, olha... Vou coletar. É, tio, eu vou... Vou coletar. Não, tá. Você acha um pouco coletar? E aí, fala para o senhor lá. Olha que eu chutei a portada, os caras. Vai para, para e vem pra ele ver, Ah, falei. Não tem ideia, vai saber. O ventinho. Se trombando, se trombando Me resgate ainda Vamos tirar uma pachete Pachete A CIDADE NO BRASIL 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 INCIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ESsell Que ué que a vida do mundo, velho Que ué que a vida do mundo, velho